Ela contou um pouco da história dela e a sua história, cara. Como é que você entrou na espiritualidade? Porque eu sei que o teu caso já foi mais... Foi... Não fui escolhido, né? Não. A verdade é, até meus 31 anos, eu era ateu. Caraca, ateu. Ateu, ateu daqueles... Não chatão, mas eu era... Eu gostava da discussão. Quando alguém ia falar de religião, eu falava, tá, tudo bem, vamos entrar na discussão sem humilhar. Tem uns que eram muito chatos, né? Mas eu gostava sempre de mostrar as coisas lógicas. Pra mim, tudo era lógica. Falava, isso aí que você tá falando tem uma lógica. Por causa disso, eu disse disso. Sempre expliquei isso. Então, 31 anos da minha vida, eu fui ateu. Só lembrando que eu não sou sacerdote. Ah, verdade. Pessoal aí, eu sou um médium em desenvolvimento. Sou da Umbanda. E sempre fui ateu. Minha mãe frequentou pouco tempo a igreja católica, tudo. Católico é aquele padrão, né? Qual a sua religião? Católico, mas não praticante. Só... Então... Dando sem igreja. Eu nunca gostei. Minhas irmãs... Eu tenho três irmãs. As minhas irmãs, quando eu era mais novo, que a diferença da minha irmã mais nova, pra mim, são 10 anos. Então, eu sou... Eu tenho 10 anos mais novo que a minha irmã mais nova, né? E teve uma época que minhas irmãs começaram a frequentar um terreiro de Umbanda, tudo. Só que era bem novo. Eu lembro pouquíssimo, assim. Não cheguei a ter muito contato. Eu só lembro que eu não gostava de criança. Quando tinha negócio, eu não gostava. Falava, não, não. Eu olhava e falava, o que é isso? Comendo bolo com guaraná misturado. Eu tinha pavor desses negócios. Então, eu acredito que eu devo ter ido umas duas, três vezes. Eu falei, cara, eu devia ter uns sete. Sete anos, por aí. Então, a minha vida sempre foi baseada no que eu sou Deus. Eu sou Deus. Se eu quero algo, eu tenho que correr atrás. Se eu quero mudar alguma coisa, eu tenho que fazer. Então, eu falava assim, ó. Eu sou Deus. Mas são fatos. Se você não se mexer, as coisas também não vem. Exatamente. Só que hoje eu tenho uma visão de que isso que eu falava é legal. É uma coisa que te coloca pra correr atrás das coisas. mas tem um lado egoísta nisso, né? A gente coloca em atividade, mas ao mesmo tempo é arrogante pra caralho. É, arrogante pra caramba. Pra caramba. Tanto é que, acho que no começo do terreiro mesmo, eu entrando, eu era arrogante no nível extremo, assim, de eu ter lições, assim, pela arrogância. Pancada. Depois que parar pra pensar e falar assim, não sei por que ia acontecer isso. Só que, então. Aí, uma certa vez eu tava com um problema. Eu sempre trabalhava há muito tempo já numa empresa. Eu comecei a ter problema com uma funcionária nova, que era a que pagava, né? Então, sempre ela questionava, eu trabalho com TI, sempre questionava algumas coisas absurdas que a pessoa, às vezes, não entende. Você sentava pra explicar. Não, isso aqui precisa ter o pagamento. Tem que ser esse valor. Porque senão não funciona as coisas e tal. Aí começou a ter algumas discussões. E eu sou bem calmo nisso. Eu falava, não, que é assim, que seja. Só que começou a me irritar no nível que tava prejudicando a minha saúde. Parece uma dela tomar no cu. Era isso. Tava precisando muito. Só tô sendo mais claro. E aí tava começando a prejudicar a minha saúde. Eu penso pra caramba, minha cabeça... Só que aí eu já não conseguia dormir. Eu tava tendo uns problemas que eu sabia que não era o meu normal. Aí tinha um amigo em comum que eu tinha uma amizade com ela há uns 3, 4 meses antes de eu ir no terreiro. Aí ela falou, ah... Um dia comentando esse negócio, a pessoa falou, ah, por que você não vai consultar com Exu Capa Preto? Eu falei, Exu Capa Preto? Consultar com Exu Capa Preto? Quem que é esse cara? Não, é que eu frequento um bando e tal, tal. Ela me explicou assim por cima. Eu falei, não. Eu sou ateu, o que eu vou fazer no lugar desse? Pra mim já é mentira que uma pessoa vai estar ali incorporada e tal. Só que isso ficou um pouco na minha cabeça, que as coisas começaram a apertar de um jeito que na minha cabeça eu fiz assim, ó, porra, eu vou recorrer a isso. Eu não acredito, eu não acredito, mas eu vou lá porque, assim, cara, eu já tô perdendo. Se eu for lá ter uma consulta particular, tá, o que eu vou perder? Não vou perder nada. Já tô derrotado. Já tá na merda. Na minha cabeça tava assim, né? Eu tava me sentindo derrotado. Tá na merda passando a cara. É, pô. E aí, foi a primeira vez que eu fui no terreiro. Falei, ah, você vai lá, agendou um horário pra mim. Eu cheguei, inclusive, seu capo já estava em terra, inclusive, conversando com uma filha de santo. É. Aí, beleza, eu sentei, fiquei esperando, fiquei um pouco de ouvido, né, na conversa, porque na minha cabeça tava assim, caramba, olha onde eu cheguei, vou falar, tipo, com um conto de fadas. Tipo, eu era desse nível, assim. Bem arrogantão. Beleza. Muito. Aí, passou, chegou o horário, a hora lá de eu conversar, ele falou, ó, pode trazer o outro consulente lá. Aí, eu sentei, ele, boa noite, eu falei, boa noite. Falei assim, nossa, cara, né, sério. Aí, ele sentou, aí eu fiquei, tipo, assim, né, tá, o que que ele vai falar? Eu não vou falar nada. Se ele é o cara, ele vai ter que saber o que é. Aí, ele olhou e falou assim, deu risada e falou assim, ó, você é o que não acredita em nada, né, você não acredita em nada. Tudo que eu falar aqui, então, pra você não significa nada. Eu falei, não, tô aqui, eu tô aqui pra ouvir. Aí, ele falou assim, não, mas pode me falar aquilo que você quer saber. Eu falei, não, não tenho nada pra saber. E eu tinha uma pergunta pra fazer, mas eu falei, não. Ele vai ter que falar. Mas também, você também é chato de caralho, né, meu irmão? Você falou assim, ele vai falar essa pergunta. Ô, mas moral, mano, você sonhou... Aí, ele pegou... Irmãozinho, ó, fala daqui. Aí, irmãozinho, eu não tô pra ficar fazendo evidência, não. Aí, ele pegou e falou assim, ah, não, tá bom, você não quer falar? Tudo bem, então eu vou falar. Só que você não vai falar mais nada. Eu vou falar. Aí, não, tá bom. Aí, ele começou a falar um monte de coisa, assim. No começo, eu tava meio que, ah, tá, isso daí... Porque eu usava lógica. Ah, isso aí aplica pra todo mundo. Se eu pegar aqui e ali, eu vou aplicando. Só que aí, ele tava falando e ele olhando pra minha cara, tipo... Dava um pouco uma risada, assim, sabendo que eu não tava naquele jeito. Aí, ele pegou e falou algumas coisas que eu não sabia. Aí, eu falei assim, então eu vou falar algumas coisas que você não sabe. Da sua mãe, do seu pai. Sua irmã, por exemplo, né, que frequentou aqui. Ele quis dizer que frequentou... Aí, eu já fiquei, ué, como que ele sabe da minha irmã mais? Eu falei, ah, não, tá bom. Eu postei algum momento, eu não lembrava. Eu soltei pra alguém? Eu soltei, falou e fui lá contar. Tipo, totalmente duvidando, né? Só que aí, ele começou a falar algumas coisas. Eu falei, ó, vou falar coisas que você não entende. Porque você não lembra, você não sabe. Você nem é nascido, talvez. Você chega na sua casa e você pergunta pra sua mãe. Porque aconteceu isso, isso, isso aqui com o seu pai. Que seu pai frequentou isso aqui. E isso tem alguma coisa que tá trazendo hoje pra você. Eu falei, não tá. Só que aí, ele começou a falar. Eu falei, beleza, vou guardar isso pra chegar em casa e... Descarregar. Falar com a minha mãe. Falei, ela vai achar muito estranho, porque... Nossa, o que ele vai falar de espiritualidade ainda? O cara não gostava do santinho atrás da porta lá. Cara, tu tá ateu, né? Beleza, ele começou a conversar e tal. Aí, ele falou, bom, eu acho que é isso. Tudo bem? Eu falei, não, tudo bem. Ela, então tá, boa noite. Eu falei, então, tem uma pergunta. Ele, ah, aquela pergunta que você queria fazer no começo, né? Aí, eu falei, é. Ele falou, então, mas não precisa falar, porque eu sei qual que é a pergunta. Então, ela não vai te pagar. Ela não vai dar aquele dinheiro. Aí, eu falei, caramba, como que ele sabe? Ele falou, você tá falando da sua... Porque eu tive uma ex-mulher que a gente terminou e sobrou umas de vidas pra mim que era pra ser divididas e, na verdade... Tá. Acabou ficando na minha. Tá. Aí, falou, então, você veio só pra isso, né? Eu te falei tanta coisa e você tá preocupado com isso. Mas, não, ela nunca vai te pagar. Então, meio que já indireita a sua vida, porque você sabe que isso nunca vai acontecer. Beleza, eu fui pra casa, conversou com a minha mãe. Minha mãe realmente falou as coisas. Eu falei, pô, aquilo faz sentido, né? Só que antes de ir... Eu até pulei. Antes de ir pra casa, ele foi embora. Pra mim, era um cara. Sim. Falei, é um cara. Sim, pra caralho. É um cara. Você já viu. Falei, não, é um cara. Aí, eu tô sentado no banco, esperando, né? Aí, veio a Estela. Ela tinha o cabelo maior e tal, sentou do lado e... Oi, tudo bom? Então, como que foi a consulta? Aí, eu... Quem que essa mulher... O que ela quer saber da minha consulta? É um negócio particular. Aí, eu meio que olhei assim. Falei... Ah, com o cara? Ela falou, não, era o meu Exu. Era eu. Aí, eu falei... Caramba, era... A voz, né? Tipo... Falei, caramba, era você e tal. É. Aí, eu meio que dei uma medidinha, né? Porque... Falei, nossa, tal. Interessante. Ela, não, é. Aí, eu falei, pô, como pode isso, né? Beleza, eu fui lá pra casa, conversando com a minha mãe. Realmente, tinha acontecido algumas coisas. Aí, eu comecei a meio que ficar curioso. E... Demorou, acho, um pouco pra eu. Eu não fui logo de cara. Você fez mais uma consulta com a Andréia? É, eu falei com uma amiga minha, que também era... Também não acreditava em nada. Falei, não, vai lá. Uma, você vai ver a mãe de santo lá, você vai ver uma mulherão e tal. Só que ela vira um cara. Aí, ela, vai lá, vai lá, vai lá pra... Vai lá pra confrontar e tal. Vamos ver se foi só comigo. Porque eu queria teste. Era chato. Normal. Beleza, foi lá e tal. Também falou, nossa. Aí, eu falei, ainda falei assim, pra minha amiga, né? Ela, assim, na hora de ir embora, ela pergunta quantos anos ela tem. Porque eu não perguntei. Aí, beleza. Passou isso aí. Eu fui numa primeira gíria que eu fui. Porque eu me senti um pouco à vontade. Falei, ah, vou lá visitar. Porque ela convidou. Falei, ah, você não quer vir conhecer e tal? Falei, não. Vou lá conhecer. Era uma gíria de boiadeiro. Na época, aí eu fiquei sentado na assistência e tudo. Teve o momento do passe. Tem um filho de santo nosso lá, o Márcio, que ele pega os nomes de quem vai chegando pra passar na ordem. Quando chegou o Emílio, ele falou, ah, não. Você vai tomar passe? Eu, não. Toma passe. Eu falei com o cara lá, mas limites, né? Eu tinha umas... Falei, não. Eu tô aqui só frequentando, que algumas coisas bateram. Uns aos poucos. Tudo mais, uns aos poucos. Aí o boiadeiro pegou, deu passe todo mundo, falou assim, ó. Vem aqui. Foi até mim, pegou, deu um passe e falou, e aí, doeu? Aí eu falei, não, eu só não queria. Ele falou, não, mas é bom pra limpar. Aí eu falei, tá. Foi passando o tempo, aí você me convidou, né? Você mandou uma mensagem pra mim. Falou, ah, você não quer conhecer o meu axé? Eu lembro que ela, porque ela era uma casa de umbanda, ela nasceu no umbanda, mas ela foi iniciada no candomblé, então levava o nome, né? Axé, Bé, Oxum, Lola. Eu me abençoe. E aí eu falava, você não quer vir pro meu axé? Tipo, A-S-E, né? Axé em Yorubá. Aí eu falei, nossa, o que será esse axé? Eu quero participar disso aí. Porque eu já tava levando a maldade, porque eu tava em interesse nela. Ela falou, você não quer vir no meu axé? Aí você já, caralho, qual é esse meninozinho? Aí eu falei, lógico que eu quero. Só que eu não sabia que era o terreiro, né? Eu não sabia que era o terreiro. Aí ela, pô, explicou, eu falei. Aí eu perguntei pra menina, né, que era, que tinha... Eu falei, mano, o que é esse axé? Aí eu me chamo pro axé. É, ela falou, é, o terreiro, é a nossa casa, é o barracão. Aí eu falei, putz, eu aceitei entrar no negócio, pensei que era... Beleza. Ah, as pessoas querem outra coisa. Comecei a frequentar... Comecei a frequentar a casa, a filha dela, a filha dela mais velha era a mãe pequena da casa. E aí eu conversei com ela. Eu falei assim, ah, eu tô interessado na sua mãe, como funciona. Porque eu não sei se eu posso entrar numa casa, que ela é mãe de santo, e aí? Aí a filha dela era mãe pequena na casa da época, me explicou, falou, não, vamos fazer da seguinte forma, então. Se tiver que fazer alguma coisa pra você, ela não coloca a mão, eu coloco. Eu falei, não, tudo bem. A gente acertou isso aí, acabei entrando pra casa, mas eu como um resquício de ateu que eu tinha, porque eu tinha muito, na verdade. Eu entrei na casa, aí tinha o Bruno, tinha a Tabata, tinha algumas pessoas que eu vi que eram família. Aí eu tava na gira, falei, nossa, que interessante, ó lá, o carinha ali que incorpora é o filho. Aquela ali é a Nora. Falei, família, é uma gangue isso aqui, família, ninguém tem, não existe incorporação. Não existe incorporação. Por que que aquele ali, ó, porque eu não sabia que tinha o desenvolvimento, eu tinha acabado de entrar, falei, por que que aquele não incorporou? Olha lá, só incorporou a família. Aí tinha, eu ficava, meu, era chato. Só um detalhe, só um detalhe, o Tiago Arandos falou que você pensou que ela tinha te chamado pra Praça da Sé. É. Pra Praça da Sé. Aí eu não iria nem que o cacete. Aí beleza, né, eu fiquei um tempo com isso aí, eu ficava analisando. Eu não sou muito de falar, assim, quando eu tô conhecendo as pessoas, eu gostava de analisar tudo, eu falava assim, ó, eu acho isso e isso dessa pessoa. Só que teve um dia que teve uma gíria de desenvolvimento, era a gíria de Exu, né? Era a gíria de Exu. Aí todo mundo lá incorporando e tal, aí os que eu achava que era a máfia, né, que lá, que ele não incorporou, não incorporou, eu falei, ué, meio que já caiu por terra. Aí eu falei, mas eu tô aqui. Em mim não bateu. Aí foi, fizeram o desenvolvimento e tal, e não veio nada, não senti nada, assim, eu falei, ah, isso daí realmente é alguma coisa da cabeça, psicológico e tal. Eu tentava colocar coisa lógica em tudo. Eu falei, não, isso aqui é em massa aqui, todo mundo. Só que aí eu fui pro canto, e na época, era a cigana que tava. Eu lembro que ela entrou pra se trocar. Aí na hora que saiu, a gente geralmente abaixa e tal. Aí nisso que eu abaixei, minha perna começou a tremer pra caramba, pra caramba, e eu não consegui levantar. E aí eu vi do lado as pessoas levantando, e eu comecei a sentir o corpo tremer e tudo, aí eu... Aí ainda, na época, veio um espirito aí e falou assim, ó, pode levantar, o senhor pode ficar de pé e tal, tal, tal. Eu falei, ixi, o senhor e tal. Aí eu senti, eu me levantando, só que tinha outra coisa, assim, eu sentia mesmo. Porque, por exemplo, ele ficava apoiado de uma forma na perna e eu tava doendo. Aí eu falei, caramba, o que que é isso? Eu vou andar até ali pra ver se paira, eu não conseguia. Não conseguia e tal. Aí eu ficava com a mão muito, era assim, né, que ficava logo no começo, a operação ficava doendo, assim. Eu falei, meu, o que tá acontecendo? Eu falei, não, não. Nada me pegou aqui, eu vou andar até ali. E eu tentava e não ia. Aí eu falei, putz, eu acho que realmente aconteceu. Aí depois, foi realmente... Deixei, porque não dá. Eu não tinha que fazer. Eu tentei, eu tentei, eu meio que relutei. Você lutou, é? Eu quero mover e eu não consegui. Aí eu falei, é, alguma coisa aconteceu isso. Mas demorou, hein? Eu, meu desenvolvimento foi muito... Tinha coisas, por exemplo, não falava. Meus espíritos não falavam. Até que teve um dia além. É, o Exu Capa Preta veio, meu Exu também tava em terra. Aí ele, fala! Por que que você não fala? Você fala mudo, você fala mudo. Aí ele, pode falar! Aí, tipo, eu não sei a sua voz. Aí eu falei, balança a cabeça. Aí eu vou falar! Literalmente, você era mudo. Era o Exu Mudo, né? Sou tímido. Exu Mudo, pô. Eu falava, meu Exu é mudo, pô. Não fala. Aí depois, com o tempo, fui entendendo um monte de coisa. Hoje eu vejo, eu lembro dessa história e falo, nossa, que ridículo. Acho que o meu Exu... Mas era o teu pensar, o teu ceticismo em combate com a espiritualidade. Combate, total. Eu tive muito problema, principalmente com o Exu. O teu ego queria estar muito certo, de que aquilo era realmente uma fraude do caralho. Eu tive muito problema com o Exu, porque o Exu é mais próximo da gente. Ele tá ali, né? Ele conversa mais. Os outros espíritos... Eu até demorei um pouco pra incorporar os espíritos da direita, assim, mas... Eu tive muito problema com o meu Exu de falar coisa, né? Não é pra fazer tal coisa. Eu falava, que que não é pra fazer tal coisa? Eu vou fazer mesmo, pra... Tá errado aí, fazia dar uma merda. Teve uma vez que... Essa foi onde virou a chavinha mesmo. Eu tava, na época, com um celular, eu queria vender pra comprar outro. Eu fiz um puta de um esquema pra vender. Aí eu chamei meu cunhado e falei, vamos comigo até que a gente... Eu vou vender o celular pra pessoa no shopping e tal. Lugar público, igual eu fazia antes, né? Aí eu cheguei no lugar e, tipo... Começou a me dar uma sensação de que não era pra fazer aquilo e tal. Eu falei, não, mas eu vou fazer. Eu tô precisando, eu quero comprar outro. Eu preciso desse dinheiro pra juntar pra comprar outro. Aí eu tentava formatar o celular. Ali, porque eu tava conversando com a pessoa. A pessoa, eu tô chegando. Eu falei, então agora eu vou formatar ele. Vai perder tudo e tal. E eu não conseguia. Ela falava, que ridículo, né? Eu sou um cara de TI, não tô conseguindo formatar o celular. O que que tá acontecendo? E eu lutei, lutei ali. Não demorei pra fazer. Tava tudo emperrando pra não acontecer. Acabou que eu fui assaltado. O celular foi... Pelo cara. Foi levado. Caraca. E assim, e eu falei, caramba, como... No shopping, no shopping mesmo ali? No shopping. Caraca. E aí, tipo... E eu tinha... Cara, como o maluco tinha ido no shopping? Eu tinha. Que é a espiritualidade agora, na moral? Como é que o cara tinha ido no shopping lá no meio do todo mundo? Não, porque a gente fez... Ele levou e, na verdade, ele tinha feito um depósito falso. Transferência falsa. Algum esquema, tudo. E aí eu não conseguia ver no momento. Foi burrice, foi burrice. E eu tava tão bitolado nas coisas... No outro aparelho. E acabei me ferrando. Chegou a encada de janela. Só que eu já tinha tido... É foda. Já tinha falado que não era pra fazer. Eu tava sentindo. Tava tudo dando errado. E eu não entendi que era isso. A intuição. Porque as coisas estavam acontecendo. Tanto é que depois disso eu virei a chavinha mesmo. Você não conseguia meio que decifrar os sinais. Não, e... Até decifrar. Tipo, parece até estranho, mas, mano, foda-se. É, você falava... Você relutava. Você falava, não, agora eu vou fazer isso. Para de relutar. Para com isso. E ele, não, não... Assim, Danilo, nada... A espiritualidade não é lógica, pelo amor de Deus. E ele relutou muito. Fala, não, tudo tem que ter lógica. Você não tem... Tudo tem que ter lógica. Aí teve uma vez que o seu cabra até veio e falou assim, Não, mas isso daí é lógico. Falei, olha lá. Só quero uma coisa, nada a ver. Não aceito nada a ver. Falei, olha lá, mas ele falou da lógica também. Aí eu fui aprendendo muito. Acho que o meu primeiro ano foi mais difícil, né? Foi. É, foi muito difícil porque eu não aceitava várias coisas. Eu brincava muito. Brincava, eu brinco até hoje, mas com respeito. Hoje é velho. Hoje a gente sabe, eu falo que a gente se entende. Igual o Bruno, que ele tem que trancar a rua ali também. A gente se entende. A gente brinca, a gente sabe até onde brincar. Tem vezes que a gente fala uma coisa e fala, não. Só que eu brincava muito e ele não era de brincadeira, né? Ele era sério. Eu acho que ele é sério. Ele é sério. Ele é sério. Totalmente maluco, cara. Ele é louco de brincar com a rua. Só que antes eu brincava de umas formas, assim, que... Cara... Você brincava o quê? Com ele e com a entidade dele? Eu, eu zoava o meu, Exu. Ele brincava com o Exu. O seu próprio... É, ele ficava de tiração. Falaram, vamos supor, ah, esse Exu, que essa roupinha aí que ele quer usar? Eu fazia umas brincadeiras muito idiota. Eu não tinha noção da coisa, essa é a verdade. Eu tô sete... Sete cruzilhadas. Sete cruzilhadas. Eu não tinha noção das coisas. Legal, vou brincar com ele também. E é bom que ele tá ouvindo, né? Mas isso é médio consciente. Então, é isso que é interessante. Enquanto tá rolando tudo, você tá ouvindo ali o que tá rolando. Total, total. Você tá assistindo, né? E aí, sabe o que é engraçado? Às vezes, eu falo assim... Tipo, ele falou, ah, ele tá brincando. Eu falando, né? Com a voz dele lá. Ah, ele tá brincando. Eu vou brincar com ele na hora que eu for embora. Aí eu falo, ah, lá. Na minha cabeça, eu falo assim, vai brincar o quê? Tipo, cara, eu era muito abusado. Mas eu acho que é tudo casa perfeito, né? Ele tava me ensinando. Fazendo esse pensamento. Tem um porquê, né? Aí ele falou, ah, ele gosta de brincar. Tá bom, na hora que eu for embora, eu vou brincar com ele. Aí tipo, eu falei assim, ah, o que ele vai brincar comigo? Ele vai embora, vai fazer o quê? Foi aí, acho que foi quando eu fui embora, ele deu uma ajoelhada no chão. Eu acho que foi. Ele foi embora, eu tava assim, né? Eu falo eu, né? Às vezes confunde. Aí eu fui embora, ele fez assim, ó. Três vezes. E aí, eu falei, cara... E eu falei, não, eu sou muito idiota. Por que que eu deixei fazer isso? Mas não tem controle. Aí ali eu falei assim, ó, realmente, pra que que eu ia me machucar? Tipo, não machucou, mas tipo, pra que que eu ia fazer isso? Aí ele falou assim, ó, agora eu vou embora, ele vai aprender que não é brincadeira, que é verdade. Não tem controle disso. E aí, a partir desse momento, aí eu comecei... Ah, já tomei outros pausinhos também, tipo de... De ficar bêbado. Do nada, assim. Só que aí eu aprendi. Eu acho que... Igual eu falei pra você. Eu tinha aquela questão de ser ateu, de achar que eu era Deus, né? Eu falava, então todo mundo é Deus. Tinha certas arrogâncias que eu aprendi com isso. No dia a dia ali, pro terreiro da espiritualidade me incorporando, que foi me ensinando, falando assim, ó, viu? Não é. Não é dessa forma. E aí, ó, o momento grave mesmo, assim, que fez eu realmente entender que não era besteira nem nada, foi porque eu ainda... Eu estava há pouco tempo na religião e eu já tinha me encantado por várias coisas e eu achava que eu sabia muito. Então vinha, por exemplo, vai, o Bruno, a Tabata, eles são... Tem anos. Eles vinham me falar alguma coisa e eu falava, não. Eles estão falando isso aí. Eu nunca retruquei, pelo menos eu não lembro de ter retrucado, mas a minha cabeça falou assim, não, eles estão falando, mas não sabem de nada. Então eu comecei a tomar, eu comecei a estudar algumas coisas e comecei... Isso é totalmente... Eu tinha ainda aquele carrego meu mesmo de achar que eu era foda. E aí foi onde eu tomei um tombo. Eu fui... Tomou ali uma rasteira ali. Eu falei, não, eu quero entrar pra esse negócio, aí entrou na parte do candomblé, eu quero fazer isso, mas eu não quero isso, eu quero igual da África, tal, tal, tal. E acabei sendo enganado e tomei de verdade. Aí, nesse dia, foi o momento que realmente eu falei, não, eu sou errado e estou fazendo errado. Eu lembro até que, num dia depois da minha iniciação, tava o Bruno e a Tabata comigo, a Stalin foi. Tava no dia de eu fazer levantamento das coisas, tudo, e ali eu fiquei, eu falei... Deu bicho, tem umas coisas. As minhas coisas tinham tudo bicho, de um dia pro outro. Louça com bicho, tudo assim. Aí ali eu tava fazendo as coisas assim, eu falei assim, mano... Falei, já era. Já era. Só que, o que eu entendo disso? Era pra acontecer dessa forma. Se não, eu não ia mudar. E estaria pior. Eu acredito que eu seria uma pessoa... Eu acho que nem estaria no terreiro. Eu teria sido convidado a me retirar, porque eu era muito arrogante.